E sou muito feliz mesmo de poder me desenvolver, me desenvolver como pessoa, como artista através dessa plataforma tão especial que é a música. Olá, eu sou a Ale Bastos e esse é o podcast Cultura Nacional. Acompanhe, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Ela é baiana, mas mora em São Paulo, onde trabalhou como modelo até 2008, quando começou a cantar em bares. Conheceu o cantor Emicida, que a convidou para participar de algumas gravações. Tempos depois, lançou seu primeiro álbum solo e o sucesso foi instantâneo. Foi indicada para o Grêmio Latino. Agora, lança seu segundo disco, Em Nome da Estrela. E é com ela, Xênia França, que eu converso hoje. Olá, Xênia, seja muito bem-vinda à Rádio Nacional. Olá, boa tarde a todo mundo. Vamos começar conversando um pouquinho sobre vocês, Xênia. Conta para a galera um pouquinho da sua história. Você nasceu na Bahia, desde pequena você já sabia que queria ser artista. Como é que foi? Eu nasci na Bahia e me mudei para São Paulo já faz alguns anos, mas a minha relação, todas as minhas referências principais estão na Bahia. Eu estou sempre por lá. Vim para São Paulo com essa coisa na cabeça de ser artista. Primeiro me enfiei no mundo da moda, mas rapidamente fui cooptada pela música e aí minha vida teve uma transformação geral, assim. E sou muito feliz mesmo de poder me desenvolver, me desenvolver como pessoa, como artista através dessa plataforma tão especial que é a música. Além do intimismo, Xênia, e de muita sensibilidade, a primeira coisa que me chamou a atenção no seu novo trabalho foi o nome. Em Nome da Estrela me remeteu, assim, instantaneamente à Hora da Estrela, né, do livro da Clarice Lispector. Tem alguma referência nesse sentido, assim? Conta para a gente suas inspirações, assim, na concepção desse seu novo trabalho. Não, é engraçado. Não tem nada a ver com o trabalho da Clarice, que eu amo, na verdade, mas o nome, ele é um tipo de homenagem a, tanto a minha ancestralidade universal, cósmica, dentro desse pensamento de que nós somos partículas, né, estelares do colapso das estrelas lá nos confins do universo, eclode uma estrela, e nós viemos viajando pelo espaço-tempo até chegar na terra e eu receber esse nome, né, meu nome é Xênia Eric Estrela França, nome que eu recebi aí da minha ancestralidade, e que eu resolvi unir essas duas pontas para fazer essa homenagem à minha ancestralidade. Ah, então está explicado o sucesso. Veio no nome já, né? Sua mãe acertou na mosca, falou, já vou colocar no nome aqui Estrela, que eu já sei que vai brilhar, né? E é incrível, porque se você pensar assim, a nossa ancestralidade é exponencial, né? A gente tem um pai e uma mãe, aí nossos pais têm um pai e uma mãe, nossos avós têm um pai e vai, só vai ampliando, vai ficando infinito mesmo, né? Tem essa música, o disco que chama Central Infinito, que eu fico pensando sobre isso, como é exponencial, a nossa ancestralidade vai, assim, só de, sei lá, cinco gerações já deve ter umas duzentas pessoas nas nossas costas, assim, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil de contar quantas pessoas existiram para você estar aqui hoje, né? Fazendo o que você tem que fazer. Então, isso é muito bonito. O seu disco, ele fala muito disso, de sabedorias antigas, de consciência do ser. Foi um daqueles momentos de vida, assim, em que a gente para um pouquinho todo o barulho externo, respira, ouve a voz interior, se conecta consigo mesmo, para depois voltar a agir. Como é que foi o seu momento ali? Exatamente isso. Exatamente isso. O meu disco, ele é produzido, né? Durante essa pausa, essa longa pausa que a gente viveu aí, nos últimos dois anos, e nesse momento eu tive a oportunidade de lidar com algumas coisas minhas, né? Pessoais, que já eram necessárias e urgentes há um tempo, parar para me ouvir, parar para me olhar no espelho. E me veio essa pergunta, né? O que é isso que você tanto quer do mundo, que você tanto quer do outro, dos outros, que você não está dando a si mesma? E daí começaram a vir as ideias. Eu já sou uma pessoa, eu sou de peixes, né? Então, eu já sou uma pessoa muito ligada com o mistério, com a espiritualidade. Boa parte do meu tempo, quando eu não estou fazendo música, eu estou pesquisando sobre esses assuntos. Eu adoro ciência, astrologia. Estou sempre pesquisando, lendo sobre essas coisas, falando, eu falo muito sobre essas coisas com os meus amigos. Até no outro show também, em algum momento eu parava, abria um portalzinho assim, para a galera fechar os olhos, para se conectar consigo. Então, eu carrego isso muito comigo. E aí, nesse disco, ficou muito forte, porque foi o relacionamento mais intenso que eu tive só comigo mesma nesse processo. E poder reconhecer, assim, não só as minhas fragilidades, mas também de reconhecer onde é que vem as minhas forças, né? Essa tecnologia interna, que como eu te disse, que vem de tanto tempo, né? Que vem desde os confins do universo até as pessoas que existiram para poder estar aqui hoje, reconhecer as magias, né? Toda essa potência mesmo que nós somos. Então, o disco naturalmente veio desse lugar, porque acho que é a coisa mais forte, o assunto mais forte que tem em mim hoje em dia é esse desejo, é quase uma obsessão mesmo, pela autolapidação, a lapidação do meu cristal, como eu costumo dizer, né? E poder falar disso, poder ser uma pessoa também, um artista que abstrai, né? Que fala da abstração, da imaginação, né? Que é um dom mesmo, mano, que é o dom que nos trouxe até aqui. Imaginar, abstrair, se adaptar às mudanças, né? Tantas mudanças que a gente tem passado, e a gente chegou até aqui como espécie dessa forma. Então, isso foram ganchos, assim, que eu usei para poder construir esse trabalho novo. Você é muito intuitiva, Xênia? A intuição é uma das tecnologias aí, inerentes ao ser humano, que nos guiam, que nos conectam, aí a chave mestra? Total, absolutamente. Eu sou uma pessoa que eu não dou um passo sem contar com a intuição. Eu sou muito intuitiva, tudo para mim faz sentido. Às vezes eu falo, gente, será que eu estou ficando doida? Ou, tipo, alguns amigos meus que são mais práticos, assim, mais tridimensionais, falam, não, isso não significa nada. Mas cai uma folha, eu acho que, gente, se eu falo uma coisa, cai uma parada, acende uma luz, eu já recebo isso como uma confirmação. Sonhos, estou sempre consultando os oráculos, conversando com os meus santos, meditando, tudo isso para mim faz sentido para poder eu me orientar nesse mundo, assim, cada vez mais. Onde a gente vive um tempo que tem uma quantidade de distração muito grande, eu preciso ser uma pessoa que sente, assim, que tem coisas além daquilo que a gente pode ver e interagir fisicamente, mas o extrafísico, né, para mim me interessa muito e eu estou sempre conectada com isso para poder eu seguir o meu pattern mesmo, né, seguir o meu destino, assim, cumprir o meu destino com o máximo de louvor possível, assim. Eu sempre costumo falar que meu intuito nessa vida é sair daqui melhor do que eu entrei, assim, então, eu estou sempre atenta e eu sou muito feliz mesmo de ter a música como ferramenta de expressão disso, porque é a maior sorte que eu tive na minha vida de ser honrada, de ter minha vida honrada pela música. Me chamou muito a atenção alguns aspectos do seu trabalho, eu sou uma estudiosa da intuição, minha tese de dissertação do mestrado foi sobre, eu defendo a intuição como uma forma de comunicação e as pessoas, às vezes, perguntam, ah, é um dom e tal, e eu costumo falar, não, é inerente ao ser humano, né, e aí isso me chamou a atenção no seu trabalho, a forma como você coloca algumas coisas. Porque a intuição, ela é tipo um wi-fi, assim, né, a intuição não é uma coisa, assim, não é uma sorte, não é, não, a intuição, ela está nas plantas, ela está nos bichinhos, nos animais, você tem um bichinho de estimação, você sente, você percebe isso, essa energia, né, você vê que a intuição, ela é realmente uma energia que conecta, parece que conecta tudo que vive. Então, assim, conscientemente ou inconscientemente, a gente vai ter um pouco de acesso a isso de vez em quando. mas quando a gente está em trabalho, quando a gente se coloca à disposição disso, fica mais forte, né, a gente vai descobrindo aí que nós temos realmente poderes, a gente pode manifestar esses poderes diariamente. Você é de peixes, você fala das lágrimas de Oxum, divindades femininas, né, para você foi um encontro, assim, foi uma procura, questão do feminino, das divindades femininas, da ancestralidade, nesse sentido, ou foi uma coisa que fez parte da sua criação, que já veio em você mais naturalmente? Eu acho que foram as duas coisas, foi natural pelo meu processo de busca, né, eu estou sempre buscando isso, sempre fazendo muitas terapias, me proporcionando muitas experiências da profundidade, de me conhecer, de saber quem eu sou realmente, e com isso o contato com essas divindades femininas e aí a partir daí permitir que essas divindades, principalmente a minha orixá, Oxum, me guiasse nesse processo, permitir que ela esteja, né, na minha vida, que ela guiasse a minha vida nesse sentido mais sutil, a aceitação do feminino, né, dentro de uma sociedade que nega o feminino o tempo todo, que oprime o feminino, que suprime o feminino, mas principalmente reconhecer que essas energias, tanto a energia, por exemplo, a energia feminina quanto a energia masculina, são energias não num contexto binário, mas num contexto energético, universal, que contém essas energias como outras energias, para manter o equilíbrio das coisas, para manter a Terra girando a 1.600 km por hora, a gente nem sentir, e também a Terra não sair rodopiando por aí pelo universo, que essa cola, né, que essas energias proporcionam que a gente mantenha a ordem, né, a ordem universal, me guiassem como um sentido de eu me colocar à disposição, me colocar em fluxo, no fluxo natural, se eu sou um sistema dentro de outros sistemas, eu não preciso ficar forçando nada, não estou tentando ser nada, a verdade é que a água é isso, né, a água só quer passar, ela vai passar, então nesse sentido eu permiti muito que essas entidades femininas, elas acordassem mais dentro de mim, também no intuito de equilibrar, de harmonizar com outras energias, inclusive o meu sagrado masculino, para que eu me torne uma pessoa mais harmônica mesmo, uma pessoa mais bem sucedida no meu processo de vida, assim, no meu dia a dia, nas coisas mais simples, e tudo mais. Falando aí em água que vai passar, o Rico Dallassan, que é um de seus parceiros, né, nesse trabalho, ele lançou há pouco tempo uma música chamada Trinta Semanas, que ele disse que foi o tempo que ele levou para conseguir deixar as águas passarem, de coisas que haviam acontecido com ele, né, de deixar para trás, Renascer, que foi, né, uma das músicas escolhidas por você aí, lançada um pouco antes do álbum completo, ela também fala nisso, na despedida, no deixar curar, né, no se reencontrar, foi nesse sentido também, de conseguir vencer um problema e começar um novo dia? Eu acredito que sim, viu, porque eu acho, eu estar conversando, eu estar com o próprio Rico, conversando com as pessoas próximas, uma coisa que é muito forte em mim, assim, que foi muito forte nesse processo, foi ser honesta comigo, assim, parar e falar, tipo, olha, você não é a Mulher Maravilha, entendeu, você não é essa, é todos esses estereótipos, né, que muitas vezes servem para algumas coisas no nosso fluir social e tal, mas que machuca muito a gente também, então, dentro de um contexto de que a sociedade é um teatro, né, que foi inventado e nós estamos aí vivendo, convivendo, performando dentro desse teatro e muitas vezes não se auto percebendo, então, no meu processo de feitura do meu disco, o processo de feitura do meu disco foi feito enquanto eu estava me cuidando, me tratando em várias frentes, né, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, me colocando à disposição dessas tecnologias para poder passar de fase, assim, chegar muito mais próximo da minha oitava de cima, assim, e essa rima do rico, por exemplo, nessa faixa, em Jaé, ela diz muito sobre um sentimento que estava muito forte para mim nesse período, que é tipo, mano, pare de se destruir, entendeu, de se descanse, porque é muito sobre isso, dentro da nossa, a gente carrega, né, uma carga histórica muito forte, na qual, muitas vezes, a gente não permite se humanizar, a gente tem que estar sempre dentro dessa narrativa da luta, tentando destruir algo que nem foi que a gente inventou, algo que a gente inventou que é o racismo e tudo, e seus desdobramentos, enquanto isso acontece, a gente não tem tempo de viver, a gente não tem tempo de sermos pessoas que tenham gostos variados, experienciar uma vida, ter qualidade de vida, abstrair, imaginar, para criar um mundo novo, e eu estou muito mais disponível para isso, e acredito que o alinhamento com um artista como o Rico, por exemplo, nesse momento, é muito forte, porque tem tudo a ver com o que eu penso hoje, tipo, a gente precisa realmente criar um jeito de ficar feliz, a gente precisa inventar a felicidade, a gente precisa inventar o amor para poder a gente conseguir andar mesmo, seguir, né, nesse mundo e nesse país que a gente está vivendo agora, é sobre a gente inventar uma nova forma de vida que faça sentido para a gente, para a gente continuar sendo e continuar inspirando outras pessoas a serem também. você é uma mulher super bonita, não é à toa que você era modelo, né, e a beleza nesse sentido, ela se torna, a Xenia, uma faca de dois gumes, porque a gente vive numa sociedade onde a imagem é muito forte, o artista tem essa necessidade, né, dos clipes, dos vídeos, das fotos, né, e você já é uma mulher super bonita, então, imagino que o mundo cobre ainda mais de alguém como você o estar sempre bela, o estar sempre bonita e às vezes é difícil para a gente, até com a gente mesmo interiormente, olhar e falar, ok, eu sou bonita sim, mas eu tenho inúmeras outras coisas além da beleza, que eu preciso descobrir em primeiro lugar para mim mesma e dizer para o mundo eu sou além disso. Sim, é muito interessante você falar isso, porque esse trabalho, ele realmente, ele é um trabalho que também fomenta muito a beleza, né, que está muito voltado para a beleza, não só a beleza física, mas as belezas, né, e dentro de um processo de descoberta, de muitas etapas de descoberta, no meu primeiro disco eu estava ali fomentando uma outra coisa, né, estava me pautada também muito por um externo, sobre o que o externo me provocava e aí esse trabalho é um movimento ao contrário, um movimento interno que provoca o externo, né, e há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, essa questão da beleza sempre foi uma falta para mim pessoal, porque eu não me considerava uma pessoa bonita, o que eu via, né, tipo, no externo, nas mídias, não me contemplava, eu não conseguia me identificar com o que eu via nas revistas, na TV, isso no cinema, coisas que já são pautas hoje em dia mais gerais, assim, dentro dos contextos de pautas na sociedade, e aí, em determinado momento eu cheguei num ponto de, nessa coisa da busca, da procura de mim mesma, é de chegar nessa conclusão de que encontrar novas belezas, encontrar a verdadeira beleza, né, esse sol interno que raia, que pode raiar dentro da gente, pra gente se reconhecer dela, apesar de reconhecer também que é importante a questão da imagem, a questão da imagem da pessoa preta em todos os lugares, porque isso é importante num país de 56% de pessoas afro-ascendentes, né, então, mas eu acho muito importante no meu processo individual que eu descobrisse qual era a minha própria beleza, onde é que o meu sol raia, né, então, eu acho sim, sendo uma filha de Oxum, que a beleza é uma coisa, uma coisa muito importante pra mim, mas as belezas, né, onde que a beleza se alinha com a saúde, com o bem-estar, com a cabeça boa, com a cabeça sã, pra poder conseguir realmente olhar nesse espelho, se mirar nesse espelho e se identificar, eu me identificar, eu me realizar com quem eu sou de verdade, eu acho que a beleza, ela tá em muitas coisas, a beleza tá em não fazer música, na comunicação, né, tipo, ela tá em muito no fazer bem, no se fazer bem, no se tratar bem, que eu acho que uma das coisas mais bonitas que existe é a gente aprender a se tratar bem, a gente se dar carinho, a gente se dar amor, porque aí a gente consegue dar amor pras pessoas, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né, então eu sinto que esse é meu projeto de beleza atual, assim. Você tem também um público muito jovem, né, de garotos, de garotas, assim, essa é a mensagem que você deixaria pra essa galera, pros adolescentes, assim, esse encontro consigo mesmo, conhecer os seus defeitos, as suas qualidades, se orgulhar do todo que nós somos, né, é um dos primeiros passos pro empoderamento, seja empoderamento feminino, seja a propagação da cultura afro-brasileira. Eu acho que, é isso que você falou, eu acho que, eu tenho uma coisa, magia é a última música do meu disco, né, e a música de Javan, lindíssima, primeiro disco dele, penúltima música do primeiro disco dele, ele fala esse mantra que sempre me marcou desde a adolescência, que é, reserve o mito da magia só para você, que pra mim, a minha interpretação é, pegue o seu poder e use ele pra você. A gente vive num tempo onde a gente tá realmente distribuindo aí nossos poderes, entregando nossos poderes na mão de outras pessoas, na mão de políticos, irresponsáveis, e aí se a gente pega esse poder e a gente usa ele pra gente, a gente se torna realmente um aparelho tecnológico muito potente. E falando de, né, de juventude, na minha adolescência eu era uma menina muito insegura, sempre fui assim, não tinha tantas referências como há hoje em dia, então se eu como artista jovem posso poder, eu tenho a capacidade de criar, de fazer uma arte que possa inspirar pessoas mais novas do que eu, eu já tô muito feliz, muito satisfeita. Ontem no show, antes ontem no show tinha, nasceu muita criança no show, assim, eu fiquei muito feliz, me sinto muito feliz de poder me conectar com as crianças, nos adolescentes, saber que eu faço esse tipo de música e que bate tão forte nele, porque de fato é onde tá realmente o futuro, assim. Essas não são as pessoas que precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, elas precisam olhar pro horizonte e sentir que há realmente um lugar pra elas ali e que elas vão manifestar também a beleza, que elas vão manifestar a beleza nesse mundo, que esse mundo precisa da beleza, esse mundo precisa do amor, precisa da potência das pessoas conectadas com os seus olhos conectados, pra gente junto conseguir criar o país que a gente quer, criar o país que a gente merece, é um país que tem um histórico muito bonito, mas também tem um histórico muito sofrido e que a gente precisa recuperar em alguns tempos perdidos, algumas injustiças, algumas coisas que estão muito fora do lugar e que já passou da hora realmente a gente criar uma realidade pro Brasil que seja coerente com tanta gente maravilhosa que tem aqui. Xênia, deixa pra galera seus endereços das redes sociais, os meus canais de comunicação nas redes, no Instagram é Xênia França, tudo é Xênia França, Xênia com X França, só procurar lá que eu tô por aí no Reino Digital. Então é isso aí, pra quem ainda não conhece, pessoal, Xênia com X França. Legal, Xênia, te agradeço muito pela sua participação aqui na rádio, por estar com a gente, gostei, eu também sou filha de Oxum, então eu gostei, me identifiquei muito com o seu trabalho e te desejo aí todo sucesso. Então somos irmãs. Então somos irmãs. Somos irmãs. Um beijo enorme que você continue sempre linda, sempre brilhando. Obrigada, muito brilho de Oxum pra você também. Amém, um beijo. Até já, um espero, até já. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho